Música Você continua acompanhando agora a cobertura do Café Filosófico. O Café Filosófico de 2019 foi apresentado nos dias 15 e 16 de maio e no segundo dia de evento foram discutidos diversos temas relacionados à violência, os desafios enfrentados pelas pedagogas em seu dia a dia e até uma palestra de Juliana Ladeira acerca do patrimônio histórico de nossa cidade e sua importância para o cenário cultural sangotardense. A minha palestra foi patrimônio histórico, cultura, memória e preservação e a gente falou um pouquinho sobre o conceito do patrimônio, sobre a necessidade, a importância de mantê-lo vivo, de preservação, a gente entender como que ele está na nossa sociedade, como que ele interfere na nossa própria identidade. Eu acredito que o principal da palestra é entender que o patrimônio é vivo, então por mais que ele represente a nossa história e as nossas raízes, ele também é uma indicação de para onde a gente vai, de qual é a cultura, quais são as tradições que a gente está construindo agora. Todas essas coisas que a gente preserva, elas se modificam e elas interferem diretamente na nossa história, na construção da identidade da cidade, em como a cidade se constrói. Então é muito importante a gente reconhecer a necessidade de preservar os nossos patrimônios e entender por que eles são patrimônios e o que eles representam. Eu acho que é incrível ter um evento como esse aqui no SESG, eu acredito que vão sair profissionais daqui muito mais sensíveis para essas questões culturais e vão conseguir provocar nos alunos mesmo esse senso de pertencimento, de qual a necessidade de tudo isso, de como preservar, como entender como eu, como indivíduo, me coloco na cidade, no coletivo da sociedade. Então é maravilhoso. E fora daqui, eu acho que é importante para as pessoas entenderem quais são os patrimônios da nossa cidade, qual é a história que nos trouxe até aqui e o que nós estamos construindo para os próximos anos. São Gotarda é uma cidade muito miscigenada e que muda constantemente, então é importante que a gente tenha esses marcos de onde viemos, do que foi construído até aqui, quem são as pessoas importantes, mas sempre pensando que tudo isso é vivo, é móvel e que está nas nossas mãos, preservar a história e construir uma nova. Nós vamos fazer uma releitura do quadro Grito, de Edvard Mante. É um quadro muito polêmico, porque ele tem diversas expressões. Cada pessoa que vê o quadro entende de uma forma. E como o tema é violência, nós abordamos esse tema exatamente por isso. Por quê? Porque o quadro, o Grito, de Edvard Mante, ele tem uma certa expressão que depende muito do seu interior, para você entender, né? Então eu acredito que ele é um tema muito pertinente, vai ser muito bom, tá? E eu acho que ela vai complementar o que eu disse. O trabalho vem engrandecer também o nosso conhecimento, que muito do que se passa no quadro, a turma toda não sabia. E com a pesquisa que a gente fez, a gente pesquisou bibliografia, tudo sobre o autor, a gente conseguiu descobrir também sobre a família, o que derivou os problemas que ele teve, até chegar à pintura do quadro. Foi a partir de um trabalho feito em sala de aula, por minhas alunas, que eu quis trazer para a comunidade a importância da personalidade da pessoa, do agir, igual as meninas vão falar. Às vezes a pessoa está reprimida, triste, e não põe para fora, não fala o que está realmente sentindo, sabe? Então através dessa releitura do quadro do Edvard Mance, que é um pintor de Noruega, né? De Oslo, aliás, ele retratou isso nas obras dele. Infelizmente, as pessoas viram isso só depois que ele perdeu a mãe, o pai, a família, ele ficou sozinho no mundo, muito triste, e não conseguiu colocar isso para fora. Então foi através das pinturas dele que ele mostrou o mundo, o que ele estava sentindo, mesmo através de um grito silencioso, mudo, ele pôde expressar o que ele realmente sentia, que era essa tristeza, que às vezes num aluno dentro da sala de aula, o professor não percebe, né? Aquela criança que está lá quietinha, num canto triste, alguma coisa errada, tem, mas aí o papel do professor é intermediar o que está acontecendo com a criança, investigar o que está acontecendo, porque pode estar com um problema e pode ser resolvido, né? Não precisa, assim, a pessoa morrer primeiro para depois ficar famosa, né? Então são coisas, são, não de deficiências, mas, assim, carências que podem ser detectadas ao longo da vida estudantil da criança. Além do tipo, é a violência nas escolas e como a gente tem feito para triblar esse problema. A gente fez uma pesquisa, né? Abrangindo algumas cidades da região, Rio Paranaíba, Ibiá, Matuxim, São Botardo. É, entrevistamos as crianças na escola e, a partir disso, podemos perceber no que isso afeta, né? Dentro do desenvolvimento delas na escola. É nítido que a violência hoje em dia, a constitucionalização da violência não ocorre somente fora, né? Não é somente dentro das escolas também. Essa violência vem da casa, né? São crianças que sofrem violência em casa e acabam atingindo também no ambiente escolar. A violência, ela é real e presente no nosso dia a dia. A escola, como instituição formadora, ela precisa estar fazendo intervenções para amenizar essa situação. Então, dentro da pesquisa que as meninas realizaram, a pesquisa de campo, elas perceberam que as escolas têm essa preocupação de estar interferindo positivamente e procurando sempre amenizar esse desafio que vem a trazer, encarretando vários problemas para a nossa sociedade. Daniela Magnavita é advogada do CREAS de São Gotardo e presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher e foi convidada pela instituição para falar às alunas a respeito de sua experiência lidando diariamente com mulheres vítimas de violência física, psicológica, sexual e os desafios para solucionar esta questão em nosso município. A palestra, ela é intitulada de violência contra a mulher, cenários, desafios e experiências contra esse tema de grande relevância social. Eu trago algumas nuances da violência contra a mulher, não só a violência doméstica, como um pouquinho da violência obstétrica, violências sexuais, como a importunação sexual, que é um crime recente, elaborado no ano passado, violência virtual contra a mulher também, alguns temas de violência específicos voltada para a violência contra o gênero feminino, não somente para a mulher, propriamente dita, mas para outras pessoas também que se identificam como mulher, como travestis transexuais e a comunidade LGBT. Vou tentar aqui passar um pouquinho da minha experiência dentro do Conselho de Direitos das Mulheres, desde 2017, atuando, e como advogada do CREAS, que a gente, como advogada do CREAS, termina atuando diretamente com as vítimas de violências contra a mulher, principalmente as vítimas de violência doméstica, que são lotadas, a gente tem muitos casos, a própria Polícia Militar, ela estipula uma média de seis casos de violência doméstica aqui por dia, então alguns terminam chegando para a gente, a gente termina fazendo acompanhamento não só da vítima, mas como de toda a família, porque uma violência, normalmente, não é intrafamiliar, ali dentro do seio doméstico, mas não necessariamente só dentro da casa, alguma relação afetiva com a vítima também se enquadra dentro da violência doméstica, então acaba que traz reflexos para toda a família, principalmente para as crianças, para os filhos dessa mulher vítima, que terminam sendo violentados indiretamente, por estarem sempre expostos. Então, assim, é um tema de extremamente relevância aqui para a faculdade, sobretudo porque é relacionado ao curso de pedagogia, né, e os educadores que vão se formar aqui no mercado de trabalho precisam estar atentos para essa violência, porque, por causa desses reflexos nas crianças, né, como lidar com essas crianças, como conseguir identificar possíveis vítimas indiretas da violência doméstica, e até notificar, né, encaminhar e denunciar para os órgãos competentes. Bom, você falou sobre a relevância para as alunas que estão participando hoje do curso de pedagogia, e fora dos portões da universidade, como você enxerga a importância da discussão desse tema? Extremamente importante. Esse é um tema que a gente faz uma campanha sempre no final de novembro, no dia 21 de novembro, que é o Dia Internacional de Violência contra a Mulher, mas que a gente deve estar falando rotineiramente, né, porque, como eu falei, os números são alarmantes, né, da violência contra a mulher. Então a gente precisa debater isso para informar, levar informação para a população, sobretudo para empoderar as mulheres a denunciar. Não só as mulheres também, desmistificar algumas questões, né, de que em briga de marido e mulher a gente não mete a colher. Tem que meter sim, né, nosso papel como cidadão é denunciar, exilar pelo outro também. Então, se a gente, né, nós estamos ouvindo uma situação de violência, né, que essa mulher está pedindo socorro, por que não denunciar aí de imediato? Por que demorar? Por que achar que, né, não vou me meter nisso? Esse é o papel como cidadão, né, denunciar. Então tem que empoderar todo mundo, não só as mulheres, como os homens também, de denunciar, né, de buscar os homens para poder tentar retirar essa mulher vítima de violência desse seio, né, violento. Daniela Andrade, professora e coordenadora do curso de pedagogia do SESG, fez um balanço do Café Filosófico e falou sobre a importância de discutir esse tema com as alunas e com a comunidade que foi prestigiar o evento. Eu fiquei muito satisfeita, muito orgulhosa de ver o quanto nossos alunos produziram para a apresentação nesses dois dias. Primeiro porque é um tema que tem que ser debatido, a mulher ainda é muito discriminada, muito maltratada, né, e através dos trabalhos científicos que foram apresentados, a gente compreende que há diferentes formas de a gente proteger a mulher. de proteger, de saber como é que nós podemos diminuir essa violência, né, e uma das principais formas que nós vemos é o debate, a troca de ideias, né, e isso só é feito dentro da academia, dentro da faculdade, dentro da instituição de ensino superior, onde a gente tem várias formas de compreender o mundo, mas também várias formas de fazer com que haja mudança na valorização da mulher e do gênero feminino como um todo. Como coordenadora de curso, eu estou muito orgulhosa dos meus alunos. O curso não é feito por mim, o curso é feito pelos alunos, pelos professores que querem participar, pela equipe toda técnica. Então, quando a gente tem essa colaboração e esse acolhimento pela faculdade e por todos da comunidade escolar, a gente fica muito feliz. Nós descobrimos ontem estrelas aqui dentro, né, pessoas que apresentaram cada trabalho que a gente imaginou, assim, como que a gente não percebeu que essa pessoa poderia ser brilhante na apresentação, né, e está caminhando, né, está caminhando, vai amadurecendo, cada ano a gente vai mudando, cada ano a gente vai melhorando, né, e é esse o objetivo da educação, né, trazer ciência, trazer conhecimento e o conhecimento não tem barreiras. A gente contribui com um passo de cada vez, é um trabalho de formiguinha, mas que várias formigas vão fazer diferença, né, várias pessoas que estão aqui conosco hoje vão fazer diferença para que mude esse cenário contra a mulher. Legenda Adriana Zanotto